Bem, Fernanda, nós estamos aqui na rua Italino Cenise, de fronte ao número 152, onde os moradores estão reclamando, já fizeram comunicações ao meio ambiente, já falaram com todo mundo da administração pública municipal, mas não conseguiu resolver o problema. No fundo da casa dessas pessoas passa o Córrego dos Pires, e ali existe uma vegetação abundante que chega até um muro, e até mesmo dentro do quintal desses moradores, trazendo com isso insetos, até largatos, cobras já chegaram a entrar na casa dessas pessoas. Não é verdade? Sim. Há um tempo atrás os bombeiros precisaram vir retirar uma cobra, que segundo eles era venenosa, e já várias vezes eles precisaram vir aqui para retirar animais peçonhentes da minha casa. E a administração pública? Nada, nenhuma resposta deles. Na casa da senhora também a senhora estava falando sobre uma aranha, é isso? É aranha, largato, já veio várias vezes, na casa da dona Lula, se eu contar você não vai acreditar, o corpo bombeiro veio tirar dali um corpo espinho, ela saiu na área, estava lá em cima na área, lá um pouco espinho, chamaram o corpo bombeiro, meu neto foi ali, ficou tudo espinho assim no chão, na frente ali. Só que o bicho viu ele, soltou tudo espinho. Aí o bombeiro veio, não sei como é que conseguiu tirar, nós ficávamos tudo dentro de casa com medo. Eles nunca limparam aí no fundo a prefeitura? Limparam nada. Tem lá no fundo, tem, nossa, tem um tabuá, tem, tem um, lá no meio, tem uma mina, que dá até para aproveitar aquela mina, ela escorre dentro do rio aí, campos, aí. Seria uma nascente? É, tem uma nascente lá no meio. Entendi. Mas margeando, beirando a casa de vocês, nenhuma limpeza é feita pela prefeitura, beirando a casa? Não, um amigo meu que veio cortar, eu ganhei um facão assim de cortar cana, e ele veio aí, ele falou, que dó da senhora, olha que sujeira, foi a dos galhos, tudo em cima do meu varal. Aí ele foi lá e cortou tudo, já umas três vezes que ele corta para mim. E as calhas das casas, como é que ficam com essa vegetação? Não, na minha aqui não prejudica em nada a calha. A dela aí, que é no fundo lá, que a parede é alta, do quarto do fundo, que quebrou todas as telhas, as capas da telha lá em cima, quebrou tudo aquela árvore. Quando chove, a árvore chega até em cima do meu muro, porque elas pesam, né? Então elas vêm assim, em cima do meu muro, tá? Elas deitam tudo. E as reclamações com a prefeitura não resolve nada? Não, para ter desse jeito aí, não resolve nada, né? Para ter do motivo que tá, não resolve nada, nem vem limpar nada. Quem limpa ali nas árvores é o homem ali, ó, da oficina aqui, o Piccoli. Bem, Fernanda, você ouviu aí, o nosso público também, a coisa tá muito feia, é, margeando as casas, no fundo das casas, as árvores, a vegetação, tá trazendo muito inseto, até mesmo um porco espinho, então o negócio tá feio realmente. E a prefeitura precisa cuidar disso com urgência, com urgência, porque agora chega a época das chuvas e esse pessoal aqui vai sofrer muito com isso. E aí E aí